Eu sei que o nordestino sofre com seu torrão ressecado Sopre com fome e com sede, peda semente seu gado Muito se acha infeliz, vai para o sul do país Pra viver escravizado O nordestino, coitado, que sai lá do seu torrão Pernambuco, Paraíba, Ceará ou Maranhão Em Brasília, Rio ou São Paulo O frio vive a matá-lo, é triste a situação Quando chega lá no sul, sem ter aonde morar Sem emprego, sem patrão, mal pode se alimentar Pensar no seu natural, sem ter no bolso real Muitos se acabam por lá Quando vê um conterrâneo do lugar que ele nasceu Vai logo se aproximando, perguntando pelos seus Até dar remorso nele, quando alguém fala pra ele Que seu parente morreu Quando ele escuta uma música forró toada de amor Ou algumas vaquejadas de galego aboiador Aí é grande o desgosto As lágrimas banham seu rosto Seu peito geme de dor Aqueles que se dão bem Às vezes esquece de cá Se acostumar no sul Não quer mais voltar de lá Mas o que é patriota Quando ele arranja uma nota Vem morrer no seu lugar O nordestino em São Paulo É o maior sofredor Sai de casa sem café Nas estações do metrô Sofrendo todo momento É triste o padecimento De quem é trabalhador Espero que Deus do céu Com seus poderes divinos Cubra com seu santo manto Livrando dos assassinos Dando saúde e empregos Vida longa e bons sossegos Aos meus irmãos nordestinos Oh, yeah Oh, yeah